Relato de projeção astral O dia foi 23 de 12 de 2006, em Itatiba Aliás, eu coloquei aqui o seguinte Coloquei noite mal-assombrada Essa noite mal-assombrada é engraçada Porque o que aconteceu? Eu realizei uma projeção astral E eu tinha a presença de algumas pessoas conhecidas comigo Uma dessas pessoas era uma pessoa que estava com bastante dificuldade Com nível de dificuldade alto Inclusive ela tinha um problema de toque De transtorno obsessivo compulsivo Onde ela não conseguia dar conta disso Essa projeção se realizou Com ela me procurando Eu percebia que ela não conseguia me ver direito E eu estava me dirigindo para um local O local que eu me dirigi foi para um supermercado Supermercado é um supermercado na região de Jundiaí E ele funciona à noite também Então eu entrei no supermercado Mas a minha intenção era realizar uma experiência Essa experiência seria uma experiência de De observação das energias deixadas pelas pessoas Quando elas transitam naquelas filas Onde tem vários tipos de alimento Então eu vou tentar explicar rapidamente É assim Quando a pessoa entra no supermercado Ela passa a trabalhar com o chakra esplênico Na sua maior parte do tempo A não ser que ela esteja comprando uma outra coisa Mas ela passa a trabalhar com o chakra esplênico E aí As energias que são exteriorizadas São energias nesse nível São energias Um pouco mais densas Porque tem a ver com compulsão Tem a ver com a necessidade Que a pessoa Tem de se alimentar Às vezes com a gula Com as carências E tudo mais E eu estava ali exatamente Para ver Nos vários locais do supermercado Que tipos de energia Aconteciam Tem locais que as energias são menos densas Hoje outras são mais densas Se você vai, por exemplo, no local onde tem vinhos É um tipo de energia Se você vai no local onde tem comidas mais gordurosas Carne É outro tipo de energia Eu estava ali exatamente para ficar analisando Pesquisando e aprendendo com aquilo E essa pessoa Ela estava Na verdade Sem me ver Mas me acompanhando Pelo sinal energético Da convivência Que a gente tinha E nós entramos Quando chegamos no supermercado Eu fui me aproximando Inclusive dos caixas E em um dos caixas Tinha uma consciência Que estava lá Essa consciência Ela estava agindo como se tivesse Corpo físico E passando no caixa Era muito engraçado isso E eu falei Nossa, que coisa E ela estava virada para o caixa E passando Provavelmente dentro dela Ela estava fazendo todo o procedimento De compra de alguma coisa Mas ela estava simplesmente se locomovendo E aí eu fui me aproximando Flutuando De repente ela pegou Virou o corpo para mim E olhou para mim Eu estava a um metro e meio Dois de altura E ela ficou olhando para mim E eu percebi Que ela não me via Mas ela sentia Que tinha alguma coisa ali Uma energia Talvez ela estivesse vendo Uma energia flutuando Alguma coisa assim E ficou olhando Olhando E de repente Ela voltou A atividade dela E continuou A sair Saiu como se estivesse andando mesmo Fazendo uma compra Fazendo todo o trajeto Que uma pessoa faz Num supermercado E eu fui acompanhando E fiquei observando Cada coisa Porque eu queria Depois ao retornar Fazer as minhas anotações E aprender Eu tento aprender O que acontece Em cada localidade Como é que se trabalham As energias De onde se pode pegar energia Para fazer uma assistência espiritual E eu considero Que todas as energias A gente tem que conhecer Porque em cada situação Você pode utilizar Uma ou outra É como se fosse uma ferramenta Que a gente tem que ter a disposição Onde eu pego Então você tem que saber Aqui essa energia Seria melhor Porque é mais compatível Pelo menos É o que eu sempre pensei E eu fui fazendo Esse tipo de coisa Aí Essa mesma Mulher Que saiu andando Ela Ela parecia estar Trabalhando A um nível Muito alto No chakra básico Quando eu digo Chakra básico Significa Não que ela estivesse Fazendo Algum tipo de sedução sexual Não era nada disso Não Ela Como se ela estivesse Batendo o pé no chão A pessoa andava Batendo o pé no chão Talvez Por algum motivo De autoconfirmação Até inconsciente Mas ela fazia Aquele esforço Ela estava caminhando E eu via Que a exteriorização Das energias Densas dela Faziam com que As pernas dela Aparecessem De forma muito nítida Então Eu considerei Que toda vez Que a gente vai Numa localidade Extrafísica Que seja pública É óbvio Que você vai lidar Com todo tipo De coisa De energia De pessoas E a gente tem que Estar preparado Para isso Para não ficar Criando E inventando Histórias Porque se vai Num lugar desse É óbvio Que é um lugar Onde transitam Consciências De vários níveis E muito mais De níveis Mais Mais primitivos Em termos De De Entendimento Universal Entendimento espiritual E A gente vai lá Não é para Ir E não estar preparado Para lidar Com essas energias É para a gente Entrar num lugar desse E aprender E pesquisar E ver o que A gente faz de melhor Com essas energias Também Então A experiência Toda foi essa Ela continuou saindo Aquela pessoa Que me acompanhava Em um determinado Momento Eu ouvi Como se fosse Uma bolha De sabão Quando ela Ela Explode Não sei se explode Até no cérebro Mas ela faz Aquele barulho Assim E eu senti Que ela Me perdeu Na hora Eu senti Que ela me perdeu Eu continuei Flutuando Acompanhando Aquela Mulher Que estava Batendo o pé E ela saiu Pela porta Do supermercado E foi E continuou Batendo o pé Aí eu só via Primeiro As pernas Depois os joelhos Depois o pé E depois Desapareceu Tudo É como se Ela estivesse Em outro ambiente Que eu não conseguia Localizá-la Perdi a frequência De trabalho Essa foi uma experiência De projeção astral Que aconteceu nesse dia Que é o dia 23 do 12 De 2006 Está registrado Itatiba Então essa é mais Uma experiência De projeção astral Onde eu tenho relatado De forma Bem simplificada As coisas Apesar das pessoas Terem me pedido Várias vezes Mas é Fala Realmente Outras coisas Que acontecem E eu Aos poucos Vou colocando Outras informações E outras experiências Esperando que isso Beneficie Alguém Porque eu tenho Certeza Que quando você Sai desse planeta Aqui Você tem que Continuar o melhor Possível Então é uma boa Ideia Que a gente Faça tudo Com muita Honestidade Com muito caráter Aprenda A reconhecer Os próprios Erros Seja o mais Possível Justo Com os outros E até Leal O que eu acho Que eu acho Que é importante Senão a gente Vai fazer um Percurso Inútil Aqui na Terra Então só Para finalizar O nosso site É o www.centrodeestudos.org O nosso blog É o Foradocorpo.com Que você pode Fazer as suas Perguntas Que a gente Vai responder E deixa eu dizer Para vocês Que nós temos Aqui um CD Esse CD É o número 72 O poder de realização Do sentimento É só entrar No nosso site E falar Olha eu quero O CD 72 Ou você pode Baixá-lo também O que que fala Esse CD Diferenciar a reação Instintiva Da emoção Da estabilidade Baseada em Referências Saudáveis Do sentimento É o primeiro passo Para se alcançar A maturidade Por meio Da tranquilidade Interna E da compreensão Do outro Saiba como Conseguir os melhores Resultados Na vida Por meio Da continuidade Buscando soluções Baseadas Na razão Para cada situação É isso aí Então você já sabe Que um bom caminho É o CD 72 Você entra lá No nosso site Adquire E a gente pode Continuar esse trabalho Tá certo?